Os países que eu vou mostrar aqui são todos governados pela temida esquerda. Será que eles são comunistas? Será que eles deram errado? Começando pela Dinamarca. A primeira-ministra, Matt Fredrickson, está no poder desde 2019. Ela é do Partido Social Democrata e compõe o bloco vermelho de partidos de esquerda da Dinamarca. I know that some people in the U.S. associate the Nordic model with some sort of socialism. Therefore, I would like to make one thing clear. Denmark is far from a socialist plant economy. Denmark is a market economy. Luxemburgo, o país mais rico do mundo, é governado pela esquerda. Noruega, olha aí, esquerdista, gente. Será que é comunista? Será que deu errado? Islândia, esquerdália. Finlândia, esquerdália comunista. Austrália, tudo comunista. Finlândia, esquerdália 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 comunista. Obrigado.